Música Boa noite meus amigos Espero que tenham todos tido Um final de ano em paz Natal em paz Sem confusão Nos grupos de WhatsApp de família Na crítica dos presentes que ganharam Na valoração dos presentes Porque tem esse negócio, né? Tem ali o WhatsApp de família Você viu que fulano deu assim Poxa, fulano continua miserável Essas coisas assim, né? Vocês sabem que tem isso Pois é 2019 chegou Mudou dia 31 de dezembro Vocês brindaram Champanhe, espumante Cidra, cerejeus, cambal Quem não bebe brindou com água Pronto, chegou Mudou o que? Poxa, não era pra nesse momento vocês rirem Porque se vocês riram Vocês disseram assim Ah, não mudou nada Piada Caiu a ficha Mas é Mas efetivamente é isso mesmo Não muda Simplesmente Porque O calendário Identifica isto Não muda Só muda Se nós quisermos Durante dezembro Durante dezembro Eu falei muito aqui Sobre decisão Que seria o seu real querer Estratégia O que você iria fazer Para conquistar o seu querer E ação Trabalho Para você conquistar o seu querer Pois é Agora estamos na ação Ou pelo menos Devemos estar No trabalho No fazer O que projetamos No que estipulamos No que queremos Einstein dizia Que nada acontece Nada acontece Até que algo Se mova E se estamos falando De vidas Se estamos falando De nós Então nada Vai acontecer Se você Não se mover Se você Não buscar O que você Efetivamente Quer Olha Não podemos Ficar esperando Que as coisas Caiam do céu Porque não vão cair Que os espíritos Tragam e ponham No seu colo Porque eles não vão trazer Não vão trazer Então nós ficamos Condicionando A vida E não a nós Nos condicionamos Ah sim Quando eu emagrecer Eu vou fazer exercício físico Faça gordo Gorda Que assim é que você Vai emagrecer Não é quando Ah Quando eu ficar velho Ou com mais idade Eu vou me dedicar A uma causa do bem E você sabe Se você vai ficar velho Ou com mais idade Não vai morrer amanhã Miséria Quem lhe garante Se amanhã Você não vai ter Um infarto Fulminante Ou ao sair daqui Chega em casa Quem garante Você garante Por você Ninguém garante Então o momento Não é o logo mais O momento é agora Então nós Temos essa mania De sempre estar Colocando o fracasso Na conta De questões Que fogem a nós Ah Vocês também Não ajudam Vocês vejam bem Como é que Uma pessoa Que tem que cuidar Da saúde Com isso Tudo comendo Então a culpa É da comida Não é de você Que come Ah Ah Eu já ouvi coisa Olha A Netflix Veio para Desunir as famílias Porque as pessoas Não sentam mais Para conversar A culpa é da Netflix Quer dizer As pessoas Não estão querendo Porque estão diante A culpa é da Netflix É igual aquela mãe Aquele pai Que não assume Que seus filhos Errem de suas más companhias Ah Meus filhos Têm andado Em péssimas companhias Não é seu filho Que foi buscar As companhias Então não são As companhias Que estão interferindo Abra os olhos Então abra Para você também Abra Para a sua Compreensão De que Olha O mundo Não vai esperar O seu despertar Não vai não Não vai E é bom Que você pense Que o mundo O mundo não para Para sofrer A sua dor Não para Não para Para Aplaudir As suas vitórias Ele segue A sua marcha Todo dia Nas campinas Nas campinas Se não correr Se não correr Vai se pegar E vai morrer Ele também sabe Que se não correr Muito Vai se cansar Não vai pegar E pode morrer É assim Seja você Gazelo Leão Todo dia Você tem que acordar E correr Sobre sua vida E correr E correr Na busca Dos seus alimentos Dos seus sonhos Dos seus objetivos Dos seus ideais Temos que cada dia Ao acordarmos Dar significado A nossa vida Dar sentido A nossa vida Não apenas ficar Esperando O anoitecer A hora do almoço Tem gente Que está tomando café E perguntando O que é que vai comer No almoço Tem gente Que está ali Comendo E está de olho Na sobremesa Então Nós precisamos Dar um sentido Mais amplo Maior A nossa vida Para que ela Seja realmente Significadora Não para ninguém Principalmente Para nós Meus amigos A verdade É que Nós culpamos Sempre o outro E a todo mundo Pela nossa infelicidade Pela nossa desdita E nós somos sempre Produtos das nossas escolhas Sempre 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 A não ser Quando você Recebe um revólver Na cabeça E é levado A decidir O que você não quer Fora isto Somos Produtos Da nossa escolha Você casou Com a pessoa Que você quis Ah, mas foi enganada Enganada Nada Ah, mas olha Medrado Ela Pronto E a mãe Não disse Que ia trazer Tem que aprender A ver as possibilidades Envolvendo uma situação Somos sim Somos Somos Responsáveis Pelas nossas escolhas Por menor Por menor que elas sejam Até pela roupa Que você vestiu Hoje Então Até uma criança De três anos Já está determinando A roupa que quer usar Quando eu era criança Não era assim não Eu sonhava Para ser maior Para vestir calça comprida E minha mãe Tinha uma mania Doida Porque somos três Não somos trigêmeos Mas vestíamos iguais E meu pai Arrematava Com uma ideia Fantástica Mandava passar A máquina No cabelo Todo E só deixava Um pimpom aqui Nos três Nos três Então Éramos levados A ser Trigêmeos Sem sermos Os três Então Tirando isto Nós vamos decidindo Nós vamos Vocês decidiram Estar aqui Vocês decidem Ah medrado Mas por exemplo Comer eu não decido Eu encontro pronto Porque você tem Esse conforto Miséria Aí já é para você Agradecer Ou então Passe a fazer Pronto Não Eu não vou comer isso Eu vou passar A fazer minha comida Aí alguém Poderá ainda Tentar Digamos Inibir Inibir Este Este Conceito E E dizer Que o nosso Lindinho ali Não pediu Para dar tanto Trabalho A mãezinha dele Pediu Antes de reencarnar Foi também Uma decisão Dele E dela Como mãe Em aceitar Somos Sempre Os responsáveis Pelas Nossas Decisões E meus amigos Agora quando nós falamos Na decisão do querer Naquilo que elaboramos Para buscar Em 2019 Dentro Eu vou repetir Para gerar Uma boa memória Dentro da estratégia Da ação A ação Que nós estamos É claro Que nós temos Que estar Também Aptos A entender Que as decisões Precisam ser avaliadas Você precisa ser Não é porque você decide E tem que manter Aquele curso Não Avalie Avalie o que você Tem conquistado Avalie a sua A sua estratégia E flexibilize A sua decisão Flexibilize A sua decisão Se ela está Muito ortodoxa Flexibilize Para que você Possa Digamos assim Com você mesmo Negociar Ah, olha Ficar sem Comer sobremesa Todo dia Eu não consigo Não Tenha paciência Então comece A negociar Com você Três vezes Na semana Dia sim Dia não Negocie Flexibilize Para ter O estímulo E com esse Estímulo Você Vai manter A perseverança Então É necessário Reavaliação É necessário Flexibilização Para que se estabeleça A perseverança A perseverança De não desistir Do seu foco Do seu querer Perseverança Apesar de tudo As coisas Tão Parecem Que conspirando Só contra Mas você Vai estar ali Intimorado Intimorado Olha Eu só me lembro De Gonçalves Dias Quando ele dizia A vida é luta Que aos fracos Abate E aos fortes Exalta Quem não é forte Não vai ser exaltado Mas o que é ser forte É ser perseverante Naquilo que se quer Naquilo que se colocou Como foco Agora é claro Precisamos de empurrões Precisamos de empurrões Empurrões são o que? São coisas que nos chegam E nos tiram Desta Desta inécia Que nós Temos Há um Há na psicologia Do comportamento Um princípio Chamado Nod É Em inglês Que significa Mesmo empurrão Cutucada Nod É utilizado Inclusive Por grandes empresas São Digamos assim Facilitadores De decisões São São situações Que geram Você A ir por um caminho Não determinam Os nodes O seu caminho Gera em você A possibilidade De escolha Vocês pensam Que isso não existe? Que essa coisa de node Quando vocês pegam Uma fila Por exemplo Nas americanas Na Le Biscuit Então fazem aqueles corredores O que é que tem naqueles corredores? É feijão? É arroz? É farinha? É chocolate? É doce? Isso é node Isto é node Eles estão obrigando você a comprar? Não Mas estão empurrando Você vai Naquele corredor E você vai vendo Chocolate BIS Aí você desvia o olho Mas está lá de novo Aí você Eu vou pegar um chicletinho aqui É a estratégia do node E vocês vão ver Em todos os supermercados O que fica Na sua visão Não é o básico Que você precisa Porque o básico Que você precisa Você vai pegar lá embaixo Fica O que está lhe acenando Me leve Me leve Olha eu aqui Isto é node Aplicado para dar um empurrãozinho Na sua decisão E geralmente dá Quem nunca disse assim Ah meu Eu só entrei aqui Para comprar farinha E saiu É porque foi uma estratégia montada Então precisamos colocar Essa estratégia A favor de nós mesmos Como? Ah vamos lá Você está querendo emagrecer O mal de todo mundo Nesse mundo Quer emagrecer Quer emagrecer Quer emagrecer Então Precisamos aprender Colocar a nosso favor Então vamos lá Se você quer emagrecer Tire uma foto De como você está Não é aquela foto Que você trabalha Que você senta Aí tira a foto Bota a mão assim Não Não é essa não Sabe? Ou bota assim Mais de lado Não Tire uma foto Três por quarto De corpo inteiro Assim Normal Tire essa foto Bote na porta Da sua geladeira Bote Ela menor Na sua carteira Para quando você for tirar Na pizzaria No supermercado Você olhar Bote É sério Funciona Você vai se constranger E se você quer Um constrangimento maior Pega uma foto Antiga E bote do lado Como se fosse assim Olha o que você era Sujeito E olha o que você Virou E a partir dali Gere O seu foco Faça com Se você Por exemplo Tuca Que canta Para milhares de pessoas Ele pode botar Para milhões De pessoas Façam isto Gere Em você mesmo Esses empurrãozinhos Que vão Fazer com que Realmente Você possa Sair da inércia E ir para uma ação Do que você quer Do que você Realmente Quer conseguir Porque meus amigos Não tenha dúvida Que Esses nodes Eles tem Duas funções Duas funções Gente Isso é pesquisa Isso é estudo Isso é estudo Isso não é achismo Não Então Gera o foco Capturar a sua atenção O foco é esse É capturar a sua atenção A sua atenção Vai estar sempre sendo Capturada Para o que você quer Para o que você quer Eu já disse a vocês Que eu tenho Eu tenho no meu banheiro Nada nem ninguém Vale a minha paz Toda vez que eu entro lá Eu vou dormir Nada nem ninguém Vale a minha paz Isto gera em você Um processo de independência E gera uma inércia positiva Então o foco Do node É capturar A sua A sua atenção E depois é claro Transformar Aquela ação Em um padrão Em um padrão Então quando você estiver Pensando Em meter o pé na jaca Vem o padrão O padrão Da imagem Eles estimulam Os nodes Eles estimulam Comportamentos Não geram comportamentos Porque o comportamento Quem gera é você Então uma coisa proibida Não é o node Aqui se sabe Que ninguém pode fumar Então Não é o node Se eu botar um cartaz Então o node É o que vai favorecer Não é o que é proibido É estimular A sua ação No foco Então Isto é aplicar Decisões É aplicar Aplicar Decisões Porque Não cabe A ninguém Ter a consciência Da vida Que é sua Sabe essa coisa de Olha No seu lugar Gente Isso olha A maior besteira Que alguém pode dizer Sabe por quê? Porque você jamais Vai conseguir Estar plenamente No lugar de ninguém Nem ninguém No seu lugar Porque você é único A sua história É única O que você Sofreu O que você Sorriu O que você Festejou O que você Se lutou Só é seu É a sua história E ninguém Olha Quando as pessoas Dizem Eu imagino O que você Sente O que você Sentiu Não imagina Não Porque quem sentiu É que sabe Quem sentiu Realmente É que sabe Não é? Não adianta A gente Escamotear Você pode até Dizer Eu passei Por algo Parecido Mas mesmo assim Vai ser Único Por causa Do que nós Carregamos Do que somos Por isto Pelo que nós Carregamos E isto E isto É único E aí É claro A gente Começa A imaginar É tão interessante isto A gente Começa A imaginar Que Opinar A gente Não imagina Não A gente tem certeza Opinar na vida Do outro É tão fácil Não é? Aí a gente Dá logo assim Dez conselhos E se a pessoa Disser Ah, não me interessei Por nada não Você se ofende E você se ofende Se dê Então os conselhos Eu no seu lugar Faria isso Mas você não está No meu lugar O lugar Não é seu Ah, eu ouço Muito isto Não é que Ah, Medrado Naquela pergunta Você deveria Responder assim Se fosse eu Aí ia depender Do meu dia Depender do meu dia Eu digo Mas é por isso Que eu estou lá E não você Porque eu respondo Desta forma Então Não existe No seu lugar Existem situações Semelhantes Mas serão passadas De forma Única Cada um Da sua maneira Do seu jeito É igual aquela mentira Olha Eu não vou ter Ninguém mais Na minha vida Homem nenhum Presta Olha Você viu Que fulano Me fez Não diga Que você Não vai cumprir E é bom Que não cumpra Determinadas Coisas Porque não são Verdadeiras Nem gerais Então nós Ficamos Nos castigando Ficamos Nos castigando Porque nós Fracassamos É tão Impressionante Isso Um cidadão Foi numa loja Numa sapataria Aí o vendedor Viu O pé E virou Assim O seu Não Aquele tênis O seu calça Pelo que eu estou vendo Aqui 40 Não é Ele disse Não 38 38 Estranhou Porque viu Assim A lasca de pé Do cidadão Aí disse É 38 Aí trouxe Ele calçou Botou Como é o nome daquilo Calçadeira Né Calçadeira Essas coisas estão se perdendo Né Calçadeira Aquela mãozinha De coçar as costas Então Ele Forçou O pé Aí o cidadão Senhor Está apertado Está incomodando O Senhor Vai ficar Com esse sapato Assim mesmo Ele disse Vou Mas eu não estou entendendo Olha Perdi o emprego Minha mulher Fugiu Com meu amigo Meu filho Está preso Eu tenho que ter Um prazer na vida Chegar em casa E tirar esse sapato Apertado E descansar Cada um Se alivia Como pode E busca A sua fonte De prazer Também que quer E depois culpa É aquela velha história Não é Gente Chocolate Não engorda Não engorda Não Quem engorda Quem come o chocolate É a armadilha Que nos colocamos Para fazer o que não devemos É só agora Só uma vez Só uma vez Cuidado Porque quem pega o chocolate Só vou tirar um tabletinho Fica não Fica não Não existe Não existe o lugar Do outro Que seja melhor Do que o nosso Como o medrado Não existe Claro que existe As pessoas As pessoas que são milionárias Estão num lugar Melhor do que o meu Oi gente Nós aprendemos A valorizar as coisas Muito com conceitos Que nos foram passados De uma forma contundente Mas será Olha eu não esqueço De uma lição que eu tive Eu já contei isso aqui a vocês Eu estava em Paris Num prédio Perto do Arco do Triunfo Dava pra ver o Arco do Triunfo Do prédio Era assim Um apartamento por andar Três andares Uma bacana lá Que já se me recebeu Eu vou assim Nesses lugares Com interesse desgraçado Trazer recursos Para a Cidade da Luz As pessoas são miseráveis Não dão nada É Olha gente O tapete O meu A sola do meu sapato Já estava gasta Eu sentia o tapete Alisando o meu pé Dada a profusão Da beleza Daquele tapete Aí eu cheguei assim Numa varanda Era uma varanda em L Extraordinária Olha Parecia De tão larga Da barondina No carnaval Uma coisa Espetacular Aí eu encostei Aí ela veio Aí eu disse Mas olha que beleza Não é? A vista Ela morava no terceiro andar Era um apartamento por andar No terceiro andar Ela virou Ah Medrado E eu senti Verdade Eu daria tudo isso Para ter Apenas paz E eu não senti Que aquilo ali Era conversa fiada não E ela disse Olha aqui ninguém tem paz Você sabe ali No primeiro andar A polícia baixou Aqui essa semana Levou o filho do rapaz É traficante de drogas Filho único Aqui no segundo andar Mora um casal Que o marido espanca a mulher Já denunciamos Parece que ele é um mafioso também Aí eu disse Tem você Ela me olhou E disse Um filho que me odeia Porque queria em vida Que eu desse a herança dele Eu não dei A mulher dele faz de tudo Para me afastar dele É, tem o minha filha Mas que não mora aqui Mora na Noruega Ela foi contando Tanta dor Que quase eu virei Esse olho é pálido Daqui a pouco eu estou chorando Meus amigos Mas olha É verdade Claro que seria bom Mas você avalia Que é bom Na posição em que você está Eu conheço gente Vocês imaginem Que eu conheço muita gente Eu conheço gente Que a família Briga Que é uma coisa horrorosa Por causa de um apartamento Mas é Coisa assim De filhos Se engalfinhando Então qual é o caminho? É na sua vida Aí Com que a empresa lhe paga Isso aí que você ganha Você é melhor se ajustar E ver o que pode fazer Para ter algo mais Então o problema Não é estarmos imaginando Naquela vida Que não é nossa É estar na nossa Vendo como ela pode ser Melhorada Esse é o grande Saque Para você ter uma vida feliz E nós vivemos E nós vivemos o que? Olhando a vida do outro Cubiçando a vida do outro Aí você olha Para aquela Isso aconteceu com você Hoje aqui Você estava sentado Aí passou Aquela frequentadora Mais magra Assim Aí por ela ser mais magra Ela estava toda apertadinha Aí você olha Vê se isso é roupa Para vir para o centro espírita Só para se exibir Aí você pensou Mas no fundo O que incomodou É porque ela está Com tudo ali arrumadinho E você está toda assim Eu me peguei Numa dessas Com Com um amigo Ele estava assim Com a camisa por dentro Da calça Eu virei assim Olha Não se usa mais isso não Aí ele Não, Andrado Não Quando eu saí Fiquei pensando Zorra Ali foi inveja pura Porque eu não posso botar mais Porque tem um negócio aqui Que está pulando E eu estou naquela fase Muito preocupante Você já passou Sérgio Dela há muito tempo Eu estou naquela Que é uma indecisão Bota aqui Aí vai escorregando Aí eu puxo Coisa e tal Se puxar muito Fica feio Que vai para a boca do estômago Então Aí eu vi Que eu em verdade Estava Era nisso Então É a gente Se adaptar Fica Perder Pronto Eu vou fazer Alguma coisa Para perder Então não existe O lugar do outro Como melhor que o seu Isso é preocupante Diz que o cidadão morreu Foi para o inferno Olha Nós espíritas Não acreditamos em inferno Inferno São estados De consciência Você está no céu Da paz No inferno Das perturbações Mas ele foi para o inferno Ele foi para o inferno Ele é muito católico Foi para o inferno Aí chegou lá E encontrou O satanás Aquele bichão Vermelho Com chifres Enormes Aquele rabo Grande Com tridente Danado Ele virou E disse assim Ó O negócio aqui é o seguinte Se você não quiser ir Para uma zona Pior do que esta Porque ali já era O mármore do inferno Eu vou lhe mostrar Três situações Você vai ter que escolher uma E aqui você escolher Você vai passar mil anos Entendeu? E isso é porque Você um dia Fez uma doaçãozinha Michuruca Mas fez na cidade da luz Porque senão Você ia para o vórtice Muito mais profundo O inferno de Dante Na Divina Comédia São nove círculos concêntricos Que vão Se aprimorando Então digamos Que ele estava assim No primeiro dos nove Não, tudo bem Aí abriu a porta A primeira porta Aí ele viu Um cara todo amarrado Uma loira linda Com Um ferro em brasa Queimando o coração Toda hora Queimando Aí ele Misericórdia Não quero isso não Não quero isso não Vamos para a segunda porta Quando abriu a segunda porta Tinha um bicho lá Com pernas de cabra Escorando O cidadão Com intenções nefastas Ele afirmaria Fecha isto Fecha isto Pelo amor de Deus Mas olha Você ainda vai ver A terceira porta Para escolher Aí quando abriu A terceira porta Estava lá Um cara amarrado Uma loira também Escultural Em atitudes Libidinosas Com aquele cara Sujo Amarrado Feio Parecendo um bicho Aí ele já Se viu ali E a loira Toda cheia De carícia De afeto De beijo De alisamento Aí ele diz É aqui Eu quero é essa Aí o satanás Virou assim Peraí Entrou Virou para a loira E diz assim Pode ir embora Que eu já achei um Para ficar no seu lugar Nos próximos mil anos Olha Eu quero dar um conselho A vocês Tira o seu lugar Não o lugar de ninguém Faça do seu lugar O melhor lugar O melhor lugar Sempre no que você fizer Eu acho que é Frei Carlos Ou do Tobizer Eu sempre faço A confusão entre eles Que eles dizem Olha Trabalhe da melhor forma Nos detalhes De tudo que você fizer Da melhor forma Nos detalhes De tudo que você fizer E olha Meus amigos Não queira fugir A expectativa Porque quando nós Falamos de decisão Para encerrarmos E colocar E colocar em prática Essas decisões Então não esqueçam Vocês tem que reavaliar Flexibilizar E perseverar Reavaliar Flexibilizar E perseverar Sempre Sempre E faça Daquilo Ou do que for O sentido Da sua conquista O sentido Da sua conquista Não desista Porque a balança Não ajudou Não Vai Insista O prazer Da recompensa Será enorme E A A A A A A A A A Obrigado.